Boa noite. Ela foi a primeira mulher negra a ocupar um espaço no Conselho Nacional de Educação. E ela estava lá quando foi promulgada a Lei 10.639, que criou o Dia da Consciência Negra, e também uma lei que estabelece o currículo para o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. É com ela que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. Ela nasceu aqui em Porto Alegre. Ela é formada em Letras, graduação em Português e Francês. Tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E doutorado em Ciências Humanas e Educação pela mesma universidade. Ela fez especialização em Planejamento e Administração da Educação no Instituto Internacional de Planejamento da Unesco, em Paris. Ela tem pós-doutorado em Teoria da Educação na Universidade da África do Sul. E ela foi depois professora convidada nessa universidade, como foi professora convidada no México, em Quernavaca. Em 2001, ela foi admitida pela Presidente da República, Dilma Rousseff, na Ordem Nacional do Mérito, no grau de Cavaleiro, em reconhecimento da contribuição à educação no Brasil. Ela tem vários livros publicados. Esse é o último. Brasil e África Construindo Conhecimento e Militância. Mas tem o primeiro, que é muito importante, sobre o qual ela vai nos falar. Educação e Identidade dos Negros Trabalhadores Rurais do Limoeiro. Isso é sua tese de doutorado. Ela tem ainda histórias de operários negros e é coautora de vários outros livros. Está certo? É. Está certo. Não sei se eu disse tudo, mas se eu não disse tudo, você vai nos contar o resto. Tudo bem, Petrolina? Tudo bem. Petrolina, me fala um pouquinho da sua participação na elaboração desta lei. 10.639. Bom, como você disse, eu estava no Conselho de Educação enquanto conselheira da Câmara de Educação Superior, quando em 2003 foi promulgada a Lei 10.639. Entretanto, desde novembro de 2002, o Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação se organiza em duas câmaras. A Câmara de Educação Superior e a Câmara de Educação Básica. Quando as duas câmaras juntam para as decisões, então se chamam o Conselho Pleno. Então, o Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação havia aceito uma indicação que eu formulei no sentido de que era importante que o Conselho se manifestasse a respeito da educação das relações etnico-raciais. Este fato de ter redigido a indicação se deve ao fato, é claro que como professora, como militante, eu sabia das dificuldades que o racismo trazem para a sala de aula, para as escolas, enfim, para a educação de um modo geral. E por outro lado, certamente pelo fato de haver uma representante do movimento negro no Conselho, começavam a chegar ao Conselho dirigidos ao presidente, na maior parte das vezes, queixas ou pedido de soluções a questões muito difíceis. Eu lembro de uma cidade no interior de um país do centro-oeste, de uma região, um estado do centro-oeste, que no 7 de setembro fez um desfile em que crianças negras representavam escravizados. Mas as crianças estavam descalças, andando no asfalto quente. Havia um menino não negro com um chicote. É claro que ele não batia, o chicote não era um chicote de verdade, mas fazendo o gesto de quem batia nos meninos que representavam os escravizados, os meninos negros. Havia uma cadeirinha com uma menina não negra e meninos negros carregando a cadeirinha. Então isso, o movimento negro local, então se movimentou pedindo uma reparação, mas parece que localmente nada se fez ao contrário. se expuseram fotografias deste desfile na Prefeitura Municipal. Bom, da Prefeitura Municipal. Esse é um exemplo de, não é nesse caso, de situação que chegou até o Conselho quando ela estava. Neste caso, é claro, foi encaminhada a Secretaria do Ensino Fundamental do MEC, que tomou providências. Mas chegava também, chegou a reclamação de pais com livros, de livros que atingiam diretamente a autoestima das crianças negras, fossem com desenhos, enfim, as ilustrações ou fossem com dizeres. E às vezes as pessoas... Monteiro Lobato entrou nisso também? Não, não, Monteiro Lobato é mais recente. É a SESC 2010, 2011. Naquela época não, serão pessoas menos famosas. Mas aí complicou quando entrou Monteiro, não é? Sim. Então, com base nisso, eu havia formulado uma indicação no sentido de que o Conselho se manifestasse a respeito da educação das relações étnico-raciais. Quer dizer, entre os diferentes grupos de pertencimento diferente, descendentes de europeus, descendentes africanos, indígenas, povos indígenas, descendentes de asiáticos. Tinha sido aprovado em novembro de 2002, em janeiro de 2013, então foi promulgada a lei. E esta lei de 1639... A lei é de quem? Ela foi promulgada pelo presidente Lula, mas a autoria foi a deputada Ester Grossi e o deputado Ben Hur, este de Mato Grosso. E a Ester já tinha proposto esse trabalho com relação à população negra ou não? Ou foi proposta tua? Não, não foi proposta minha pessoalmente, foi proposta do movimento negro, proposta essa que começa a ser feita pelo deputado Abdias Nascimento desde os anos 40. Todos os deputados negros que estiveram presentes na Câmara, posteriormente no Senado, se manifestaram, tentaram pôr em prática para que pudesse ser aprovado, mas ela foi sendo retardada até que finalmente... Essa lei obriga o ensino da... a inclusão da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas de primeiro grau, particulares e públicas. Está sendo respeitada essa lei? É, existe uma pesquisa bastante alentada que foi feita em todas as regiões do país, coordenada pela professora Nilma Lino Gomes, que atualmente é representante do movimento negro no Conselho Nacional de Educação. E essa pesquisa mostra que sim e que não. Uma boa resposta, hein? Como é que é o sim e como é que é o não? É. Então, digamos assim, o parecer 3.2004, que justamente vai regulamentar o artigo da lei introduzido pela 10.639 na Lei de Letras e Bases da Educação Nacional, este parecer... agora eu perdi o fio da minha meada. Eu estou perguntando se foi respeitado ou não, se eu dissesse sim e não. Então, foi possível redigir o parecer das diretrizes curriculares nacionais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, porque muitos professores, já em suas salas de aula, mas como uma iniciativa própria, tratavam de história africana, cultura afro-brasileira, ou cultura africana e história afro-brasileira em suas salas de aula. Um exemplo disso é que em 88, quando na PUC, o curso de pós-graduação, eu trabalhava aqui na PUC, no Rio Grande do Sul, foi feito um seminário para marcar os 10 anos de abolição. E nessa ocasião a gente propôsse que professores que tivessem atividades e trabalhos trouxessem. E foi feita uma exposição do saguão do teatro com trabalhos de professores, a maior parte da rede pública e, em geral, professores negros, mas não exclusivamente. Então, com isso que eu quero dizer é que o que foi possível redigir nas diretrizes curriculares se deve ao trabalho desses professores que, eu diria, atravessa o seco. Ou seja, anterior à lei e etc. Anterior à lei, mas como iniciativa pessoal. Não faz parte do programa. Não fazia. Agora faz, mas no que mudou? O número de professores aumentou, não é? São mais números esporádicos. Os professores receberam e continuam recebendo cursos de formação continuada para prepará-los. Materiais foram elaborados pelo MEC. A História Geral da África foi traduzida para o português. Um colega meu, o professor Walter Silvério, da Federal de São Carlos, que coordenou essa tradução. Então, hoje, os professores têm à disposição bastante material. Os professores já sabem que o negro não é só escravo. Exatamente. Já sabem? É. Alguns sabem, outros ainda não. Então, o que aconteceu? O maior número de professores estão hoje tratando devidamente a presença da população negra no Brasil, que, diga-se de passagem, é a maior parte da população brasileira, a partir do censo de 2010. São 50,2% da população. Ou seja, uma população que elege quem quiser. Pois é, elegeria, eu diria. Então, esse número aconteceu. Mas continua sendo uma iniciativa de professores. São poucas, muito poucas, mostrou a pesquisa que eu já mencionei, e a observação que a gente faz quando faz visitas, conversa com as pessoas. São poucas as escolas que, enquanto escola, no seu plano político-pedagógico, incluíram. De certa forma, o que, de certa forma, levaria à necessidade de que todos os professores cumprissem. Doutor Nilo, tu és professora. Quem é que fiscaliza isso para que uma lei, que faz parte, está ali, seja cumprida numa escola? Bom, eu acredito que quem fiscaliza, no caso das escolas públicas, sejam as supervisoras. Porque, como nós somos uma federação, cabe aos estados tanto aclimatar as diretrizes curriculares, que nós mencionamos, à sua realidade, como aos municípios. Então, cabe diretamente ao estado e aos municípios fazer a supervisão das suas escolas, incluídas as escolas particulares. Mas não existe um programa para a escola básica, para a escola de... Existe um plano, inclusive, do MEC, que acho que é de 2009, se não me engano, que foi elaborado pela, então, CKD, hoje, CKD, que é a secretaria do MEC que trata da diversidade curricular, existe um plano de implantação da lei. Mas, conforme eu disse, nós somos uma federação. Em nível federal, são dadas as direções nacionais. Cada estado e cada município deve aclimatar a sua realidade. E nem todos têm feito. Ou, muitas vezes, quando fazem, não aclimatam a realidade da sua... Enfim, da região, do... Tu disse que agora é maior o número de professores que estão sendo preparados para isso, para poder dar esse tipo de aula. E esses professores estão fazendo o quê, se as escolas não estão utilizando isso? É, conforme eu já disse anteriormente, os professores... Tem sido iniciativa dos professores. Porque, de fato, não se trata unicamente de novos conteúdos a serem acrescentados ao currículo. De fato, o que está se propondo é uma... São novas relações entre as pessoas. Quer dizer, é uma determinação curricular que claramente toca o combate ao racismo, o combate a qualquer sorte de discriminação, não unicamente contra a população negra. É uma política de equidade. É uma política que pretende que todas as pessoas das diferentes culturas que constituem a nação brasileira sejam devidamente respeitadas.